A Câmara, talvez, veja bem, não sei direito, vamos lá. Candidato do Republicanos ao governo paulista afirmou agora que vai ouvir especialistas, Reinaldo, antes de definir sobre o uso de câmeras em fardas de policiais caso vença a eleição. No evento da Rota, a tropa de elite da PM aqui de São Paulo, o ex-ministro reforçou que pessoalmente é contra o uso. No entanto, o Tarcísio de Freitas ressaltou que chamará as autoridades da área de segurança para discutir esse assunto. Aspas para o Tarcísio de Freitas. Não existe nenhuma política pública que não possa ser reavaliada, reconsiderada. Se estiver atrapalhando de maneira importante a produtividade, vamos retirar. Mas é uma coisa que a gente vai discutir em conjunto com especialistas. O Tarcísio que suspendeu participação em debates, sabatina, não quer mais nada, ele teve um desempenho muito ruim no debate aqui da Band, na minha avaliação. Ficou evidente que é um tecnocrata, não vai aqui nada ofensivo, mas uma pessoa da área técnica, que se converteu em área política e que não conhece São Paulo. Não conhece São Paulo. Se deu muito mal no debate. Isso foi, inclusive aqui, só suspendeu tudo porque lá a turma dele achou a mesma coisa. Essa que é a verdade. Porque se tivesse arrasado... E aí como eles consideram que a eleição já está ganha, o que me parece um pouquinho arrogante também, um pouquinho não, muito. Então, a campanha está ganha, para que correr risco, decidiu não participar de mais nada. E quanto a essa questão da câmera, é muito impressionante, porque todos os dados técnicos apontam o contrário. Entende? Com as câmeras, passou a morrer menos policiais. Com as câmeras, passou a morrer menos civis. Então, ele atua contra a evidência. Isso para um cara que é um engenheiro, que se orgulha de ter um pensamento cartesiano. Então, aí é só ideologia. Mas é uma ideologia temerária, que põe a vida de pessoas em risco. Nós vimos, ao longo desse ano, muitas operações ali de extrema violência, especialmente contra as pessoas mais vulneráveis. Agora, como ele está querendo falar para a turma bolsonarista, raiz e não sei o quê, e fica esse negócio, bandido, tem que morrer. Não, claro que bandido não deve ser tratado como se não fosse bandido. Ele tem que ser tratado segundo as regras do julgo que o Estado de Direito reserva um bandido. O problema, senhor Tarcísio, é quando pessoas que não são bandidas, e são confundidas com bandidos em razão de preconceito social, racial, os mais variados, essas pessoas são vítimas da truculência policial. E o senhor está querendo tirar o instrumento que essas pessoas detêm, inclusive para se proteger. Mas tem protegido a vida de policiais também. É que vocês, na verdade, vocês, os direitos humanos e a polícia não combinam. Quer ver? Olha só o Mendonça. O Mendonça, aquele do Supremo, aquele dos 20%. O ministro do Supremo Tribunal Federal interrompeu o julgamento da ação que questionava o fim do monitoramento de indicadores de feminicídio e de mortes causadas por agentes de segurança pública, medidas que foram determinadas pelo presidente Bolsonaro no ano passado. Já havia dois votos dos ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, a relatora, para que o governo federal sanasse a omissão em até 120 dias, voltando a incluir no chamado Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, com vigência de 2021 a 2030, a avaliação desses indicadores. Só que o ministro André Mendonça, indicado por Bolsonaro à corte, pediu vista e aí não tem prazo para liberar o processo novamente a pauta. É uma vergonha, né, doutor? Com todo esse tempo, o senhor não conseguiu ter uma opinião ainda. Que coisa lamentável. É isso aí.